E hoje eu vou ensinar como regular o carburador, a pedido de um inscrito aí eu vou fazer esse vídeo ela já tá quente, já tá aquecida acabei de chegar, aproveita pra fazer esse vídeo beleza? Então o primeiro passo que você vai fazer você vai fechar tudo, ó, aqui é o parafuso de aceleração e esse daqui é o de mistura de ar e combustível não sou mecânico, tá? Só curioso fecha tudo ó, aqui ele não tá indo mais força não vai então vamos voltar umas duas voltas meia volta uma volta uma volta e meia duas voltas, certo? agora vamos ligar ela com ela ligada você vai vindo o parafuso de aceleração e dar uma aceleradinha pode ver que ela já ficou acelerada e agora vamos pegar esse daqui e vamos regular ele vamos voltando tava com duas uma volta e meia só que você pode ver que ela ficou bem chocha então vamos voltar meu ponto não é ó, uma volta e meia uma volta, ela tá quase morrendo morreu porque meu ponto não é pra lá ligada em nós então nós temos que ir indo com ele até ver onde ela fica mais acelerada pode ver, ó vamos acelerar tô voltando ficou bem acelerada ó, pra cá já não deu mais apertei pode ver, ó ficou chouxa de novo então vou voltar mais ó ficou acelerada o ponto da minha moto é esse daqui duas voltas e meia e daí de propósito como você tinha acelerado você desacelera um pouco e já tá regulada a mistura de ar e combustível beleza? vídeo simples espero que você tenha gostado e é nóis espero ajudar alguém aí tchau tchau